E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Vamos aqui pra mais um vídeo de Ark Survival Envolved de Valgueiro Vanilla, tá? Eu tô dentro da minha tendinha. É, minha mariposa, eu sem querer cliquei pra ela vir pra cá e ela... Tá, como tu fala, bugada aqui, mas tá tudo bem. Vamos... Ah, não tem como... Tá, deixa eu chamar ela pra vir pra cá. Vem pra cá, fia. Isso, pronto. Agora fica paradinha. É, para. Tá bom, você que sabe. Enfim, eu tenho que fazer a cela pra aquela outra mariposa ali, tá? Só que pra fazer a cela dela, se eu não me engano, eu preciso de quitina. E uma atualização aqui é que eu tirei minhas coisas desse baú e coloquei nesse armário, galera. Eu fiz um armário grande porque tava muito ruim só o baúzinho. Eu quero ficar mais livre aqui pra fazer... Ai, perdi de pegar isso aqui. Tá, eu quero ficar mais livre, né? Enfim. Uma coisa que eu ia fazer era desativar um modzinho que tá aqui. É... Não sei nem se é mod, não, mas ele fica com... Esse negócio aqui é S, mas... Sei lá, alguma coisa que eu baixei ele outra vez. E ele ficou aqui e eu não tirei. Eu vou tirar ele já já, mas antes eu quero ver o que que falta pra eu fazer a cela da mariposa. Falta a quitina. Tá. Vamos aproveitar então e vamos lá buscar a quitina. Vou colocar essas coisas aqui. Tá. Cadê o saco de... Cadê o mortaipilão aqui? Eu peguei mais frutinha, gente, pra fazer mais narcótico. Só que nesse episódio eu quero domar algum... Bicho pra farmar frutinha pra mim, gente. Porque tá tenso, né? Não tá dando não, nossa. Tá muito ruim de farmar com a mão. Então vamos lá pegar aqui a minha mariposinha. E simbora lá. Tentar pegar algum bicho. Na verdade, eu preciso fazer bolhadeira. Porque se chegar um réptor perto de mim, eu vou morrer. Né? Então vamos ver o que que eu preciso aqui pra fazer a bolhadeira? Couro, fibra, palha e pedra. Pedra, palha, couro e fibra. Vamos fazer... Não, 12 bolhadeira não. Calma aí. Fazer tudo não. Vamos fabricar aqui umas 5. Nossa, ia fazer 12. Tá, já tá suficiente. Vamos fazer mais flechas aqui também enquanto isso? Porque vai que eu acho um réptor lá embaixo. Apesar de eu não saber como subir aqui. Sinceramente, gente, eu não sei mesmo como que poderia fazer pra subir. Tá? Mas enfim. O que eu vou fazer? Ah, tá. Eu upei mais um nível. Eu vou colocar mais de saúde. Eu quero chegar a 300 de saúde. Tá? Vamos ver o que a gente já liberou mais aqui. Acredito eu que não muita coisa interessante. A cela de trike é interessante. Isso aqui eu já peguei. Tesourinha. Casaco de pelo. Não acho tão importante. Vamos pegar isso aqui. Hum. Fica, tá vendo, gente? Fica repetindo assim, ó. Essa não sei o que. Isso me dá um nervoso. Porque às vezes eu já peguei. Ai. Tá. Portal gigante ainda não. Isso aqui eu já peguei, né? Não sei. Vou ver ali depois. Cela. Tá. Por enquanto é apenas isso, né? Eu não preciso de mais nada muito. A cela de piteiro aqui, ó. Vamos pegar logo a cela de piteiro. Tá anoitecendo. Então, bora logo pegar lá. Nossas quitinas, galera. Pra quem não sabe, eu vou pegar a quitina. Das tartaruguinhas mortas que tem aqui na beira da praia. Ali no tubarão a gente consegue. No golfinho, tubarão, sei lá o que é aquilo. Acho que é um golfinho, né? A gente pega o polímero. Mas nas tartarugas a gente pega a quitina e queratina, né? Eu acho que é a queratina. Não lembro. Ai, eu tô com sono. Eu queria muito tentar matar essas tartarugas. Mas aqui embaixo tem muito bicho. Então não vai ser tão interessante pra mim. Pelo menos a nossa borboleta tá com bastante estamina. Isso é muito bom. Porque a maioria dos meus bichos nunca tem estamina, né gente? Mas essa aqui tem bastante. E isso é maravilhoso. Por isso que eu quero pegar um piteiro também. Com bastante nível, bastante estamina. Pra ser um bicho excepcional pra gente, tá? Tá anoitecendo, então eu vou dar uma abaixadinha aqui. Vou pegar, colocar a tocha. Aqui na nossa borboletinha. Aqui, ó. Tem uma tartaruga aqui. Tem algo selvagem por perto? Não. Então vamos pegar aqui. Se eu não me engano... É a picareta. Não, eu acho que é o machado mesmo. É. Tá servindo. Boa. Era a queratina mesmo, viu gente? Beleza. Isso aqui já vai ser o suficiente. Então bora voltar lá pra base. Qual o nível desse piteiro aqui? Vamos ver qual que tá o... Caraca, não dá pra ver. No nível dos piteirinhos. Oxe. Dezesseis, na moral. Tá. Bora voltar então lá pra nossa base ali em cima. Já tem que começar a construir a minha casa, né? Quem sabe eu faço uma live. Construindo essa casa. Não sei ainda. Mas, né, quem sabe. Eu gosto muito de fazer live, gente. De arco. Se tem uma coisa que eu gostava, é fazer live de arco. Enfim, vamos voltar ali. Ó o bichinho tech ali. Não sei se vocês vão tá conseguindo aí enxergar, né? De noite. Mas, por que coisa, eu mudo um pouco aqui a configuração pra ficar melhor e pra vocês, tá? Vamos lá. Ó, já tá clareando um pouquinho. E a noite eu coloquei pra passar bem rápido, gente. Então, vai ficar de dia rapidinho, tá? Tamo voltando. Tem cavalo ali embaixo. Tem trike. Eu quero domar um parasauro. Ó, já upou um pouco mais a nossa mariposa. Colocar mais estamina nela. E voltemos. Pronto. Vamos ver se dá pra upar mais essa daqui. Ainda não. Tá. Vamos lá. Vamos pegar as coisas aqui pra fazer. Cadê? Falta o couro. Pronto. Dá pra fazer... Ah, não dá mais. Esquece. Ia falar que dá pra fazer a cela do piteiro já, mas não dá. Guardar isso aqui. Pegamos bastante carne podre. Isso é bom. Só que falta, né? Nossa bendita frutinha. Narcótico. Narcoberry. O que vai fazer? Ah, tá. Montar isso aqui. E colocar a celinha aqui na nossa segunda mariposa. Tá? Me digam aí nomes pra nossas mariposas, galera. São duas fêmeas, né? Ah, não. É um macho e uma fêmea. Então, me digam aí o nome pra elas. Porque eu, sinceramente, não tenho criatividade pra colocar. Se eu colocar, você já sabe, né? Os nomes vão sair uns troços bem horrorosos. Então, de preferência, me mandem aí os nomes das nossas mariposinhas. Tá? Vou esperar aqui a noite passar. E quando ficar de dia, eu volto com vocês. Porque eu não quero que fique noite atrapalhando o vídeo, tá? Então, vamos esperar passar bem rapidinho. Então, já já tá claro. Mas, antes, eu vou colocar aqui mais peso. Vou pegar logo 300 de peso. Já volto. Bem, gente. Já amanheceu. E eu aproveitei pra andar um pouquinho aqui. Pra ver se eu acho um parasauro aqui por cima. Tá? Eu tô vendo aqui. Que tem alossauro. Tem um tatu. Tem um parasauro aqui, galera. Tem um parasauro aqui. O problema é que tem um alossauro ali também. E eu vou ter que agrar esse alossauro, tá? Vamos deixar ele lerdo pra ver se... Algum bicho consegue matar ele. Ou será que eu consigo matar ele? Eu não sei, né? Também. Essa caverna aqui, ela é muito engraçada. Porque ela não tem nada, né? Ela é simplesmente uma caverninha. O Anquilo poderia matar. Mas eu não sei se ele é capaz, gente. Então, vamos dar mais flechada nele. Pra ver se ele... Morre mais rápido. Eu não tenho luneta pra ver o nível. Então, isso complica. Vai Anquilo, vai Anquilo. Não sei qual é o nível dele, gente. Ele pode ser um nível super alto. Ele tá indo pra cima do meu parasauro. Eu quero pegar um parasauro mais perto, né? Porque... Mais fácil. Ai. Corre. Olha o estroçaurinho aqui. É, gente. Tipo assim, se ele pelo menos for pra longe... Já tá servindo. Aqui, ó. Vamos agrar ele aqui pra baixo? Boa. Tá, ele caiu. Ótimo. Já fica ali com os irmãos dele ali, né? Ótimo. Vamos ver se a gente consegue agora... Pegar ali o nosso parasauro, gente. Eu tenho 20 flechas narcóticas só. Mas isso já é suficiente para um parasauro, tá? Eu não vou me importar muito com o nível dele. Tá, tem um alossauro lá na frente. Mas ele tá bem longinho, galera. Acho que dá sim pra gente pegar o nosso parasauro. Nossa, ele é nível 135, tá? Perfeito, galera. Então, vamos lá. Nossa. Amei esse nível dele, gente. Vamos lá, vamos lá. Nossa, gente. Se eu conseguir domar esse parasauro, vai ser incrível demais. Calma, na cabeça tá dando muito dano, né? Ai, meu Deus. Cai. Nossa, olha o tanto de alossauro lá, gente. Não, 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 não. Meu Deus, sabia que isso ia acontecer. Boa, ele caiu, ele caiu, ele caiu. Ótimo, incrível, nossa. É porque eu esqueci que com a flecha você tem que atirar, mas tem que esperar um tempinho, galera. Vamos pegar um pouquinho de majorberry aqui. Se eu não me engano, tem aqui na mariposa, né? Vamos pegar aqui também, ó. Mariposinha. Me perdoa. Vamos colocar mais estamina. Ficar de olho nos alossauros também, né, gente? Vamos colocar aqui. Majorberry. E vamos marcar logo aqui. Nossa, ele ficou com 270 de vida, galera. É uma fêmea. Muito linda. Vamos ver os alossauros aqui. Que lindo, gente. Olha aquele diplodoco. Olha esse parasauro. Gente, que perfeito. Nível 5, odeio. Eu deveria domar um raptor, né? Mas, não sei. Olha, tem carne aqui, ó. Vamos pegar essas carnes aqui. Esse bicho caído aqui. É um alossauro. Vamos pegar o couro dele. E a carne também. Nossa, quanto couro, gente. Quanto couro, queratina e tudo mais. Ele deixou as patinhas ali, eu acredito. Mas não vou pegar não, gente. Não me interessa. Tá. Que borboletas lindas. Por que eu peguei essa daqui? Olha isso aqui. Gente, olha essa borboleta. Ai, meu Deus. Olha aquele canguru. Pra quem não sabe, eu tô com o modo de Páscoa. Olha aquele vermelho. Páscoa ativado, tá? O evento de Páscoa. Por isso que tem esses dinos tão lindos e maravilhosos. Sério. Ai, meu Deus. Enquanto isso, vamos fazer a cela do parasauro. É a coisa mais fácil que existe, né? Mas vamos ver aqui. Falta só madeira. Dá pra gente pegar aqui mesmo. Vamos pegar aqui. Mais pra frente a gente doma... O que é aquilo lá? Amarelo. Ah, tá. É uma ovelha, eu acho. Mais pra frente a gente doma um canguru também. Um canguru. O cavalo se assustou. Ai, domou o parasauro. Vamos pegar a cela dele. Pra gente já levar ele pra casa. Eu acho que eu tinha uma cela de parasauro. Só não lembro aonde, tá? Vamos colocar a cela aqui nele. Nela, né? Aqui. Boa. Colocar a borboletinha pra nos seguir. E vamos lá. Nossa, gente. Sério. Ele ficou aqui nível. 202. Cara, perfeito. Tá, se eu não me engano a ponte... Vamos pra ponte de lá, gente? Melhor, né? Porque a daqui vai ter bicho. Vamos pra ponte de lá? Ele é meio lerdinho, então... É complicado, né? Olha o distrosauro. Ai, tem uns bichos muito bonitinhos aqui, gente. Mas corzinha muito linda. Tá, cadê? É ali na frente. Vamos lá. Canguru também é um ótimo farmador, galera. Tipo, muito bom mesmo. Ótimo farmador de frutinhas. Ok. É por aqui? É. Vamos lá. Agora a gente tem um parasauro. Vai ajudar demais no farm de frutinhas. Inclusive, eu já vou farmar daqui mesmo. Opa, calma. Eu errei aqui. Vou farmar daqui mesmo. Por quê? Que a gente tá precisando. Inclusive, ele pega um pouco de palha, né? Ele pega mais palha do que madeira. Mas ele pega madeira também, galera. Mas madeira a gente deixa pro mamute, castor. Tá? Que é mais fácil. Vamos dar a volta aqui, né? Ai, errei. Vamos lá. Foi o parasauro mais fácil que eu já dominei na minha vida. Ó o zalossauro ali embaixo, ó. Aterrorizando a vida dos cavalinhos. O banco e o cavalo correm pra caramba. Ó, ele tá começando a ficar pesado. Mas já estamos chegando. Ó, ele já possui um nível. Então, vamos colocar aqui já em dano. Um pouco aqui em peso. Eu sei que não se aumenta peso de parasauro, tá, gente? Mas pra mim, tanto faz, tá? O bom é ele pegar em bastante quantidade. Então, não... Não me incomodo em upar peso, não. E como aqui é 5x, ele pega coisa pra caramba. Ok, vamos chegar mais ali. Tamo chegando. Ok, vamos pedir pra nossa mariposinha ficar paradinha agora. Vamos parar aqui. Já vou também tirar a marcação dele aqui. Cara, ficou 212 já o nível. Nossa, tá perfeito isso aqui. Olha o tanto de Narcoberry que a gente já pegou. Eu vou jogar fora aqui as sementes, galera. Porque não me interessa, tá? Não faz sentido pra mim. As frutinhas eu vou começar a guardar elas já já. Mas por enquanto eu vou jogar fora. Opa, calma. Jogar fora. Não as Mejaberry, mas agora já foi, né? Vamos jogar fora aqui. Vou deixar só algumas aqui no inventário dele. Por enquanto. Pra ele ir comendo. Mas enquanto isso, vamos colocar aqui nossas Narcoberry. Pra fazer muito narcótico pra gente. Nossa, que perfeição, galera. Gosto muito. Vamos guardar aqui nossos recursos. Já tá cheio aqui também, né? Beleza. Olha isso, gente. Que parassauro lindo. Ela é linda demais. Vamos dar a voltinha aqui. O ruim é que os parassauros são muito desengonçados, né? Ó, vou dar um close aqui pra vocês. Olha que lindo. Vou fazer uma thumb linda. Vai ficar maravilhosa. Ó. Gente, sério. Maravilhosa. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Era realmente só pra domar o parassauro. Agora eu vou fazer um farm insano aqui, tá? Quem sabe eu até chamo meu marido pra me ajudar a farmar muita Narcoberry. Tá? Porque a gente usa os escravos, né, gente? Não sou burra. Tá? Então, ui, calma. Vamos com calma. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Até o próximo vídeo. Tchau. E me digam o nome desse parassauro, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.